Salve galera, tô com o Clássico Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui como proteger a sua conta Cara, agora que eu parei para analisar aqui, eu tô com 65 de energia e 65 de combustível Sabe o que significa galera? Que você tem que deixar o seu like agora, beleza? Deixa o seu likezão aí, para fortalecer, se é novo no canal aqui, já se inscreva Se você não perde toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, tá? E se você já é bem inscrito aí, se você já é inscrito, tamo junto, beleza? Galera, hoje vou explicar aqui como que funciona essa identificação do usuário aqui, o Content ID da Kefir Games, beleza? Eu tô na minha conta do zero, né? Eu criei uma conta do zero Para você que não sabe, tem bastante dicas aqui Na descrição tem a playlist Last Day do zero para você acompanhar e ver as dicas aí nas lives também, tá? Aqui é muito simples, sem enrolation, tá galera? Esse já tá conectado, é Play Games, né? Tem outras formas de você conectar aí Porém, a gente vai falar hoje sobre essa daqui, tá? Vamos clicar agora em conectar aqui, galera Deixa eu ver se tá mostrando essa minha tela aqui para vocês aqui no jogo, né? Deixa eu ver, tá mostrando, tá? Então aqui vai ser bem simples Você vai clicar aqui, ó, vale lembrar que é só a conta da Play Store, tá? Você tá com a sua conta da Play Store conectada, que é a mesma conta aqui do jogo, beleza, galera? Aí você vai clicar aqui em conectar, certo? Você vai clicar aqui em conectar Vai aparecer essa outra parte aqui, tá, galera? Ó, escolha uma conta para prosseguir para a Kefir Game Center, tá? É... eu vou tá ocultando aqui os meus e-mails, tá, galera? Se você tiver mais... aí você vai escolher a conta que você quer utilizar Eu, no meu caso aqui, eu tenho a minha conta principal A minha conta secundária E essa minha conta do zero agora, né? Eu vou selecionar aqui, então Deixa eu só botar aqui para não perder a conexão, né? É... vou colocar aqui, beleza? É... na conta do zero Que é a qual a gente quer conectar ali, beleza? Então você vai conectar a conta que você deseja E que seja a do jogo A mesma do jogo, tá? Então eu vou conectar aqui, vou selecionar ela Ó lá, vai pedir para eu aguardar um momento, tá? Olha aí, galera Pronto Agora vai pedir para eu colocar aqui o... ó Adicionar aqui o nome, né? Deixa eu... deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui Prontinho, galera Já coloquei o nome aqui Que é o nome do meu personagem Lá no jogo E vou clicar aqui que eu aceito, sim Os termos e condições, tá? Eu ia traduzir essa parte de baixo aqui Mas não, nem precisa, tá? Que tá explicando ali Que é para você fazer o login e tudo mais, né? E aí... pronto Você vai logar aqui, tá, galera? Olha aí Kefir Game Center, tá? Vamos voltar para o game Galera, vamos ver aqui agora se conectou Espera aí para ver se vai conectar ou não Tá? Ó, ainda não apareceu e conectava Vou fechar esse aqui, abrir de novo Fecha Vamos abrir de novo Prontinho, tá, galera? Então é isso, ó Agora o jogo Ele está salvo e conectado Eu gravei um vídeo, galera Explicando sobre a loja Tem um link Eu vou deixar na descrição O link da loja Da Kefir Que ela criou esse ID E tem uma loja Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Eu vou mostrar para vocês, tá? Prontinho, galera Consegui o link aqui com o Grand J Mano Eu fui lá no grupo Mano, está na hora da gravação Que eu procurando o link dos meus vídeos Aqui que eu estava encontrando Eu fui lá no grupo dos ATMs Brigadão, hein, Grand J Tá? Então você... Vou deixar o link aqui Mas vou deixar o link desse vídeo Para acesso rápido Para mim também Quando eu precisar, tá, galera? E para vocês também, aí Então já deixa o likezão Se caso não deixou ainda, tá? Então olha aí, tá? A gente tem a opção aqui De comprar as coisas Na loja da Kefir Não parece ser tão interessante Aqui não, né? Nossa, né? Mas mesmo assim Vou deixar isso Caso você quiser Ver como é que funciona aí a loja Eu fiz um vídeo Separado Sobre a loja, tá, galera? Só que nesse vídeo aí Não tinha essa informação De como conectar Quando eu já tinha conectado No vídeo eu falei Que era só clicar ali Pronto, pronto E aqui eu cliquei E mostrei como que é, né? Beleza? Então tá aí Atualizado para vocês Espero que vocês tenham gostado, galera Brigadão pela presença E um grande abraço E fui!